Fala pessoal do grupo de Telegram do Desafio, tudo bem? Olha só, resolvi gravar um videozinho com umas diquinhas extras aí pra vocês pra ajudar a melhorar aí os trabalhos que precisam serem entregues até o dia 25, ou seja, amanhã às 6 da manhã, tá bom? Então vamos lá, umas dicas extras pra vocês. Aqui a margem do predinho também, tá? Então vamos lá, primeira dica que eu quero dar pra vocês. Quero que vocês venham aqui, olha só, volta aqui, vem ferramentas, sondas de reflexão, tá? O que acontece aqui em sondas de reflexão? Deixa eu tirar aqui esse DOF. Sondas de reflexão, pessoal, que são esses pontos que eu coloquei aqui, olha só, tá vendo, ó, ó, a gente vem aqui, ó, a gente vai ver que tem, ó, essas sondas de reflexão, tá, ó, no caso aqui é a sonda em cubo, tá, olha, tem uma delas, ó, em cada janela, tá vendo, ó, pra que serve? As sondas de reflexão ajuda a melhorar, tá, o reflexo, os cálculos de reflexo, tá? Ele já tem por padrão os cálculos de reflexo, tá? Só que as sondas de reflexão, na hora que você renderiza, tá, ele gera uma qualidade de reflexão melhor. Então, olha só, ó, clico, seguro e arrasto, ó, percebe que até aqui a sonda, a reflexão na janela aqui, ó, ela vai mudando, então, ó, vamos colocar essa sonda de reflexão aqui, e aí aqui a gente ajusta a altura dela, ó, ela tem que ficar, ela tem que ficar centralizada, tá? É isso, aqui você dá um atualizar e pronto. Então, insira as sondas de reflexão nas partes envidraçadas, né, nas partes onde a gente tem reflexo, tá bom? O que mais aqui que eu vou te dar, vou dar de dica aqui pra vocês, vamos aqui em imagem, e em more, tá, nós temos aqui câmera, tá, perspectiva sempre ligada, lembrando que o DOF não pode ser muito alto, tá, é, reforçando vocês o tempo, tá, aqui a gente deixa o céu, eu vi pessoas perguntando, ó, céu limpo, que é verão, né, aqui o céu meio nublado, e aqui, olha, você pode mudar as estações do ano, olha, tá, então, aqui é meio que um outono, então, percebe que tem, as árvores, elas respondem de acordo com o, o, a estação do ano, que você tá, ó, verde, tá vendo aqui, ó, verde, aqui já fica amarelado, tá, aqui, olha, é o crescimento, isso aqui é geral, tá vendo, ó, então, aqui pra você ajustar de uma maneira geral, é, o tamanho da vegetação, tá, o que mais que eu posso passar pra vocês, ó, iluminação, é importante, ó, balanço de brancos, tá, que é o white, é, o white balance, ó, se você quer a sua imagem mais vermelhada, né, desculpa, amarelada, né, eu costumo usar essa imagem, tá, em 7 mil, tá, não tem o que é o certo, mas procurem deixar ela não muito amarelada e não muito, é, azulada, né, tá, sombras, sombras você consegue, é, ajustar aqui, ó, zero, você não, né, não tem cabimento aqui, tá, o default aqui é 400, vocês percebem aqui, ó, vocês podem até abaixar um pouco, mas, o interessante é usar aqui o 400, tá, e o desvio aqui, pode deixar como padrão também, não tem problema, tá, então, balanços de brancos você encontra quando você vai na sua imagem, aqui em more, em iluminação, tá bom, deixa eu ver se eu tenho mais uma dica aqui pra vocês, perdão, iluminação, parâmetros, aqui é a intensidade da luz, ó, ainda de fora, isso como é uma cena externa, então, costumo deixar isso aqui tudo como padrão, não, 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 não trabalho com isso, você trabalha em ambiente, alguns ajustes, se for fazer uma cena interna, tá bom, é isso, tá, pessoal, o local aqui, como eu comentei com vocês, vocês conseguem ajustar, é, aonde o sol está, né, olha só, tá, o mês aqui é o direcionamento, tá vendo, ó, tá, como eu falei pra vocês, eu gostaria que a luz realmente gerasse, a luz e sombra gerasse as sombras aqui, ó, dos parapeitos, né, aqui na fachada, tá, aqui você pode ajustar, olha, só não precisa necessariamente no mapa, e aqui em fundo, você pode escolher várias imagens de fundo, tá vendo, ó, que são essas imagens que estão aqui no fundo, eu vi uma pessoa comentando, então, ó, se eu quero, é a cidade, né, e eu posso rotacionar também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é interessante passar pra vocês aqui, deixa eu ver aqui, tempo, iluminação, câmera, tá, olha, caso alguém tenha interesse, quando você vai em câmera na sua imagem, você vai em efeitos visuais, tá, existem aqui muitos filtros, tá, olha só, se isso for fazer parte, né, da sua apresentação, tá, aqui a gente encontra filtros, tá, olha só, se você quiser fazer alguma coisa mais artística, tá, você encontra pixelado, enfim, tá, só pra vocês saberem que aqui em filtros a gente tem isso, tá, olha, pessoal, eu acho que é isso, tá, são só umas diquinhas, acho que a mais importante realmente era a reflection probes, tá, que é as sondas de reflexão que eu acho que é importante ter na imagem de vocês, tá, é, lembrando, né, busquem, busquem usar, é, deixa eu achar aqui, uma coisa que eu também acho legal, objetos, é, decalcs, tá, os decalcs, eles são bacanas de você usar, por exemplo, o que tem aqui no chão, ó, são decalcs, tá, então, às vezes, se você quer colocar alguma imperfeição, né, alguma coisa, é, diferenciada, você pode usar aqui os decalcs, tá, por exemplo, é, esse aqui é um decalque, olha, eu não vou nem pegar, ó, é um decalque de, vou sair aqui, ó, que mostra aqui, ó, é, água, né, molhado, ó, o chão molhado, tá vendo, e aí você pode, trabalhando, ó, a opacidade dele, tá vendo, ó, localização dele, tá, isso aqui é um deles, tá, um desses decalcs, tá, ó, ó, tá, então, tem vários, tá, tem vários decalques, tá, ó, esse aqui, é um outro decalque também, aqui, ó, como se tivesse, né, a tinta, né, ó, é, meio sujo mesmo, pra não ficar muito perfeito, aqui também tem, ó, tá vendo, que é um, um, uma espécie de, é, como é que se fala aqui? mofo, né, uma coisa nesse sentido, ó, e você também pode escolher opacidade, ó, encaixar direitinho, tá, ó, ó, esse, esse aqui também é um decalque, ó, tá vendo? Então, os decalques, eles ajudam, eles ajudam a você, é, detalhar um pouco mais a cena, né, olha só, tudo bem? É isso, tá, é uma diquinha a mais aí, pra passar pra vocês, lembrando que, olha que legal, ó, vou selecionar essa visão aqui, ó, vou vir aqui em imagem, criar imagem, ó, pronto, ó, achei legal esse ângulo aqui, ó, então, temos aqui várias imagens criadas do projeto. Enfim, é isso, tirem aí o domingo pra fazer, né, segunda-feira de manhã, seis da manhã, né, a data é o horário limite aí pra entrega dos, dos trabalhos do nosso desafio ArchiCAD 2 Emotion, tá bom? Bom domingo pra vocês, caprichem bastante aí, tá bom? Valeu, qualquer coisa, mandem dúvidas lá no grupo do Telegram, tá bom? Valeu!